Trezentos anos de devoção a Maria Trezentos anos de oração por Maria Trezentos anos de adoração a Jesus Nessas colinas de Aparecida Solidários no Sacrário Missionários queremos ser Pequenina, restaurada A sua imagem nos ensinou A ser um povo que não sabe esmorecer E se acaso for ferido Oprimido e esmagado Esquecido e machucado Outra vez reencontrado Nosso povo saberá renascer Trezentos anos de devoção a Maria Trezentos anos de oração por Maria Trezentos anos de adoração a Jesus Nessas colinas de Aparecida Trezentos anos de oração por Maria Trezentos anos de oração por Maria Trezentos anos de oração por Maria